Bom gente, tá mostrando aqui pra vocês as flores desse cacto aqui, ó Tem bastante abelha aqui fazendo a polinização, né? Isso é muito importante pra nossas plantas Esse cacto aqui eu achei uma muda jogada fora, né? E eu trouxe pra casa e plantei Ele ficou bem grande, né? Ele tá num vaso, gente Ele tem mais de um metro de altura, muito mais, né? Tem mais ou menos aqui uns dois metros e pouco de altura Eu plantei aqui no vaso de telha Que eu mesma fiz, que já tem aí no meu canal vídeo ensinando E mostrar aqui pra vocês que às vezes as pessoas jogam fora Não sabem que é uma planta bonita, né? Que vale a pena vocês estarem plantando Tem bastante abelha, gente As flores deles são bem pequenininhas Mas deu bastante dessa vez, ó Da outra vez deu menos, né? Menos quantidade Agora deu bastante e tá bem bonito E tá aí mais uma dica pra vocês Ele fica exposto ao tempo Ele pega sol, chuva Fica o tempo todo, né? Do lado de fora no quintal E ele não afeta com chuva Muito menos com excesso de sol Nem excesso de água Ele fica sempre aqui Eu rego só quando há necessidade E tá aí Mais uma dica Deixa aí se eu gostei Que é muito importante Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente